Mais uma denúncia, depois de todas essas aqui tem mais Eu vou registrar um boletim de ocorrência contra maus tratos aos animais Você vai ver, amor Já vi essa cachorra na rua, eu pensei que ela não tava abandonada e eu não ia pegar ela Mas aí, agora que eu vi, eu vou pegar E eu vou pegar essa cachorra pra ser a minha cachorra Eu vou prender essa mulher, essa mulher vai ver Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher A cachorra se cortava, cantando nessa hora da noite E eu já passei desse tempo, passei desse tempo A senhora está presa? Como assim? Não Você está presa, eu tava vendo tudo dali Ei Olha o chinelo, a dança do chinelo Não fiz nada, para ser chata Chata é você, você tá maltratando essa cachorrinha pequenininha aqui, ó Você está presa por maus tratos aos animais Vira o braço para a delegacia É onde você deveria estar Não, 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 moço Eu juro que eu não vou pegar Para, fica quieta, você vai Ai meu Deus O que eu fiz para merecer isso? Maltratou os cachorros Eu estou falando com você Problema seu, eu estou falando E a boca é minha, eu falo o que eu quiser Grosso Eu não queria ter feito isso com você Cadê isso eu sair hoje? Você vai ser que a cachorra vir para sempre Eu sabia que eu ia conseguir Pessoal, nesse vídeo Essa cachorra aqui que não foi maltratada, tá galera? Ela é tudo de mentira, né? Ela fingiu bater nela, mas a gente não bateu nela, tá? É tudo mentira Se vocês gostaram do vídeo Então deixa muito like nesse vídeo E se inscreva-se no canal também, né? E assina o sininho da notificação Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Um beijinho e... Calma Compartilhe também para os seus amigos Vê, adiciona nos vídeos favoritos Adiciona na playlist E o mais importante Se inscreva no canal É isso aí, né? Se inscreva-se no canal Porque o nosso canal vai ter muito mais vídeos E se vocês quiserem Deixem muitas sucessões de vídeos aqui embaixo Então, um beijo Até o próximo vídeo Kiki Kiki